É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na Areia do Cavaquinho, caixa de 9 aí, de ébano, tampo maciço aí, pinho, fazendo teste aqui na peruxa aqui, eles ainda na caixa de sons pode ir mais grave, mais agudo. Som médio grave aqui, duas captação, captação aqui de metal, de rastilho, e tem mais dupla captação aqui, ó, só encomendar, emersonbrasamusic.com.br, valeu!